Vamos voltar agora a falar da caçada ao assassino Lázaro Barbosa, que atraiu a atenção de muitas pessoas. Vocês lembram, né? Por que esse caso despertou tanto o telespectador? Por que foi acompanhado como uma série policial? Douglas Fernandes chega agora, que é a tela do Cidade Alerta. E Douglas, com quem você tá? E aquela época, né Douglas, a gente trabalhando, as pessoas acompanhando aquilo como se fosse um filme, uma série policial, realmente foi impressionante. Boa noite, meu irmão. Exatamente, segundo especialistas, Branquinho, boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. Foi uma mistura de sentimentos, onde o telespectador, as pessoas envolvidas na caçada do Lázaro, tiveram naqueles 20 dias, justamente pra saber o desfecho de toda essa história. Inclusive, este caso foi um desafio para os profissionais que trabalham na área, principalmente da psicologia. E ao meu lado está o Show Zoab, que vai conversar pra gente. Que desafio foi esse que vocês enfrentaram durante aqueles dias de caçada? Boa noite. Boa noite. Pra nós foi, primeiro, que nunca havíamos nos encontrado em uma situação como essa, onde tantas pessoas, tanto investimento existia atrás de um bandido, atrás de uma pessoa que foi considerada muito perigosa. Ele não se encaixava exatamente naquilo que a gente entendia como serial killer, como aquilo que a gente entendia como psicopata. O histórico dele, apesar de ser um histórico criminoso, foi um histórico muito nebuloso, do qual nós realmente ficávamos tentando entender. Será que estamos tratando de um psicopata, de um serial killer apenas, e outras nomenclaturas que nós temos em relação à criminologia, pra tentar entender qual é o movimento, geralmente, que essas pessoas podem cometer. Então, foi algo exaustivo, tanto pra polícia, quanto pra mídia, quanto também para os profissionais que trabalharam nessa área. Souza, as pessoas que acompanharam praticamente esse reality que foi montado em relação ao caso Lázaro, elas se colocavam naquele ambiente também. Elas queriam saber o resultado final da história? Com certeza, porque sempre existe, quando aparece uma situação tão curiosa e tão diferente como essa, aguça a nossa curiosidade, aguça o nosso desejo de ver um desfecho. Então, os nossos sentimentos se projetam pra aquela situação, e como a mídia estava projetando aquilo praticamente ao vivo, a sociedade ficou naquela tensão de que, como se eu estivesse naquele lugar, como se eu estivesse buscando o desfecho daquela situação, pra que a gente pudesse viver um pouco mais em paz, como estávamos naqueles dias. Só pra gente encerrar, que lição que o caso trouxe pra psicologia, pra sociedade, do modo geral? Que temos ainda muito o que estudar, que temos ainda muito o que investir, que precisamos de políticas públicas específicas pra esse tipo de situação, porque, infelizmente, nós temos outros Lázaro na nossa sociedade. Isso não vai acabar por aqui, infelizmente, nós iremos noticiar novamente situações como essa. E ainda temos muito o que fazer. Muito obrigado pela participação aqui. O Choso, todo mundo sabe, acompanhou de perto também todo o desfecho dessa história e fez, inclusive, um estudo particular, como ele disse aqui, o Branquinho, pra poder entender a mente do ser humano, atender a mente de um criminoso, porque, como ele disse, outros Lázaro devem aparecer, infelizmente. Obrigado, Choso. Obrigado, Douglas. Obrigado, Douglas.